Bom dia, boa tarde, boa noite galera! Tudo bom? O que a gente diz meu amigo Joe? O Quá! Primeiro, deixe seu like aí, que é muito importante para mim e para você. Deixa o comentário que a gente vê todos os comentários, a gente lê, apesar que a maioria das vezes a gente demora um pouquinho, mas acaba respondendo tudo, beleza? Compartilhem para a gente conseguir chegar logo aí nos 4 mil, que a gente está querendo fazer um sorteio aí de novo. O presente dos 4 mil é a vinda da Califórnia. É longe, hein? Da Califórnia. É. E é isso aí. A gente está em Miracatu, São Paulo, perto do litoral sul de São Paulo. Sentido Curitiba. Sentido Curitiba. Curitiba? Curitiba. Estamos no rio São Lourenço, São Lourencinho. É o Lourencinho. Lourencinho, é um braço do São Lourenço. E a gente está aqui hoje fazendo mais uma pescaria para vocês, espero que gostem. Está meio escura a imagem um pouco aí, porque está formada para chuva. Está um tempo de chuva aqui, galera. Está calor, mas está muito calor. Mas está fechando legal. O tempo já escureceu aqui. Ficou noite aqui. E a gente está querendo não ir embora porque está puxando muito. É. Hoje a gente já andou dando umas jogadas e batidas de vara para ver se ia rolar um vídeo, né? E pelo que a gente está vendo, está batendo piau, bagre, mandia, essas coisas. Então a gente vai... A gente cevou aqui, jogou. É. Fez uma ceva aqui com milho verde, com ração de coelho. Fez uma ceva legal antes de ontem. Então já está bem no ponto já. Vamos ver se saiu uns piaus aí. O rio está... a água está meia turba, estava sujo. Choveu bastante. Quando a gente chegou aqui, o rio estava bem alto. Agora já abaixou bem. Está no nível normal, só que está um pouco sujo. É. Um pouco encardidão. Então a gente está aí tentando catar peixe de couro mesmo, mas pelo jeito a gente está vendo bater uns piaus aí. Vamos ver se a gente pega uns piaus para vocês. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Siga a gente nas redes sociais aí. Facebook... Instagram. Facebook Marcelo e Naira. E o Instagram? Instagram é Vem Com Nós. Underline Pesca. Beleza? Então... Vem com nós. Vem com nós. Porque é divertente. Mais uma pescaria de casal aí, hein? Pescaria com esse casal doido aqui, ó. Beleza, galera? Então vem com nós e vamos para mais um dia de pesca aí. Hoje eu só vou dizendo, só vou avisar nós que eu vou educar Naira, tá bom? Vamos ver. Vamos ver, né? Vamos ver quem vai educar quem. Vamos educar o papai hoje. Dois contra um é um dia. Dois contra um, galera. Vem com nós. Vem com nós. Vem com nós. Vem com... Você nem vai aqui no meu lado fazer o resto. Eu falei que vou pegar um lambariinho para pôr nesse anzol com um lambariinho. Não vou pôr com um minhota. Vê o que eu falei que vou pegar um lambariinho para pôr nesse anzol com um lambariinho? O que? O que? Tô conversando com eles aqui. Tá filmando? Eu falei que vou pegar um lambariinho para pôr no anzol. Porque tá muito roubando. Então vou pôr lambariinho para pôr no anzol. Deixa, velho. Hoje a gente vem em busca de pegar aquele que a Naira deixou escapar. Hoje eu vou pegar. Ela não pegou, teve a chance dela. Agora é a minha chance de pegar. Não, não viu não como foi gravado. Mas era grande. Para cantar a linha da varadela igual fez esse lá. Era um baita de um... Ou era um piau grande. Acho que era piau. Mas eu vou pegar agora. Aham. Quem vai pescar aqui sou eu. O cara entregou nesse canto aí mesmo. Mas eu vou pegar aqui nesse cantinho. Ah tá, entendi. Tá pulando isso aí. A pessoa tá botando rilhãozol. Você viu, né? Acho que não é que eu já dormi aqui ali. Fazer barulho de mencão? É. Eu já já apareci. Deixa eu ver aí. Vou pegar aqui. Acho que é só um boi. Vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Ou vai pegar aqui? Mostra ai Olha os lambari Olha o tamanho do lambari Lindo Meu Deus do céu Esse é quase um É um piauzinho Gente ta dando umas puxadas aqui A gente não sabe o que que é No lambari Mas deu uma puxada agora Que quase que minha vara foi embora pro rio Mas eu vou pegar esse bicho Vermelho que minha mulher Ei Eu vou deixar você pensar que vai Tá bom Mas eu vou pegar ela Não adianta tratar só Apesar que tu esta puxando do lado dela Deu umas batidas bonitas do lado dela Ai Como sempre eu vou educa ela Como sempre Vocês vão ver o vídeo anterior Olha a sua vara Nossa nem Não tem nem isca mais Deixa um pedacinho tão pequenininho Olha lá Galera o tempo ta formando pra chuva aqui Ta passando pertinho de nós Aqui um barulhão de chuva Mas como a gente ta perto de casa E ta um calor Monstruoso Vai dar uma olhadinha A gente vai Se esse carro ta escurecer A mulher vai ficar com raiva Que ela não vai pegar nenhum peixe Eu vou pegar sabe E é isso ai Pô mostra mostra a pose que você ta A roupa que você ta Mostra outra ai Oh meu deus do céu Olha lá Meu deus do céu Ai galera Mas não é Porque eu Eu vi uma cobra no vídeo anterior Ai fiquei com medo Eu falei hoje eu vou vim com uma bota até o joelho Pra não ter perigo de cobra Mas era Não era cobra perigosa Era caninaninha O que? Caninana Caninana Quem falou? A mulher falou pela descrição que eu falei Foi a caninana E ela tava caçando sapinho Tem muito sapinho na beira do rio aqui Por via das dúvidas Eu venho de bota Ohhhh Achei que fosse eu Foi bem na hora que eu puxei Caramba Olha o lambari Tchau Lambra amor Olha a varinha Piau três pintas É um piau três pintas Eu vi Deixa cansar Caramba Deixa cansar Tamanho do piau Tanta cara da mulher Tamanho do piau galera Agora como o barranco aqui é muito alto A gente tem ganho de cansar bem ele pra me descer e pegar amor Deixa cansar Uhuuu Deixa cansar Se pegar pegou Tá bem fisgadinho? Cansou amor Cansou? Pai eu vou tentar trazer ele e jogar pra lá O que que você acha? Não não sei não Não força Não deixa ele cansar Mas já cansou Cansou? Cansou? Será que ele vem na linha? Será? Mas pega ele Tenta foca lá Deixa eu focar ver se você vai ver ele pra poder não falar na filmagem que não pegou né Vai amor pode vir Como que eu vou naquele? Pera ai Não deixa ele vir no mato Se não vir no mato ele enrosca no mato ele não sai Uhuuu Leva ele pra lá Tá difícil aqui galera porque aqui o barranco é muito alto O barranco é muito alto por isso Quer que eu segure a vara? Uhuuu Que delicia Cadê? Uhuuu galera Olha galera o peixe que eu peguei Ele pegou sim Uhuuu Como que é o prazer de puxar um bial desse amor? Que delicia Caramba Como ele brigou mano Que bicho lindo É? Que lindo Como é que é amor pegar um peixe desse? Gostoso hein? O bichinho brigou pra caramba hein? Falei pra você que os bichos é forte Olha aqui galera Olha aqui o anzolzinho Não se dá pra ver aqui ó Eu tava tentando pegar na barriga Olha também o anzol Deixa eu ver se o anzol... Ele não ia sair fácil não Não Não? Não Ixi Vou mostrar pro Douglas Eu fui falar de... Eu tenho um sobrinho que ele não conhece peixe Eu falei que o pial de três pintas Ele começou a me zoar Três pintas tia? O pial tem três pintas? Não sei o que Eu vou mostrar pra ele o pial de três pintas Olha aí Eu peguei O bichão tá bonito hein? Lindo Nossa pesado pra caramba Aí Tonzinho Esse aqui é pra você hein? Acabei de pegar hein? Pialzinho aqui pra você ó Oi Tonzinho Quando você vai pescar com a gente? Vem com nós Esse vai pra você Tonzinho Deve tá pescando na praia né? Nós estamos aqui no rio ó Pescando Marcelo foi pôr água no balde agora Porque a gente não trouxe essa cola de peixe Mas esse aqui vai pra você ó Lindão hein? Tá pesado hein? Tá bonito O bicho tá pesado pra caramba Vamos ver se pega mais aqui hoje É Pegou minha luz Pegou a solinha? Pegou Tocou a solinha? Tocou Ó Tá fazendo envergamento agora Que que é isso? Olha É pial também? É mandinha Ó Ó Olha Ó Ó Ó Nossa senhora Você tem que quebrar a barba Tá cansado Nem que tamanho você tem pra tá brigando Ó Ó É um mandiova? Um mandiova Ó Ó Nossa Tá bravo Tá bravo hein? Olha Olha Peixe de rio é outra coisa né? Olha como tá Ó Ó a linha Ó Olha que delícia Calma Cansou Cansou nada Ó Tá cansou Ó Ó Olha o tamanhozinho dele Fazendo todo esse estrago né? Que ele dá um machão Ó Esse é o mandiova É o mandiova que a gente conhece aqui ó Ó Vendo? Ele sai pra vida Tô muito pequenininho Não compensa levar ele Fica bem maior Mas deu uma emoção gostosa O bichinho brigou hein? Tô pescando lambari É? Também Tô pescando lambari e pega o pião Galera a gente vai ter que encerrar a chuva aqui Ó a chuva A gente tem que encerrar o vídeo Porque chegou a chuva Na melhor hora gente Na melhor hora da pescaria Chegou e aquela chuva que Sabe aquela chuvinha Fraca que vai chegando de mansinho E fica A noite inteira É essa que chegou aqui Olha Tá batendo muito fial Tá muito bom o negócio aqui Mas Sabe como é Ainda mais Não é nem por mim É mais por ela Eu não ligo que fica tomando chuva aqui Não tem problema Mas ela não pode tomar remédio Eu também não ligo Mas como eu tô nessa situação Eu não posso tomar chuva Às vezes me resfriar Eu não posso tomar remédio nenhum Então é melhor a gente ir embora Beleza? Galera Mas vai ter mais Hoje Hoje rendeu uns lambari Uma de uva Pequeno Mas deu Um piau Então já deu pra dar uma brincadinha aí Mostrar um vídeo legalzinho aí Aqui no rio São Lourencinho Só lembrando aí galera Que o piau que a gente pegou A gente vai soltar na lagoa Que é a lagoa do sítio É A gente vai soltar lá na lagoa Não vai abater o bichinho A gente só pegou Pôs na água Estamos com um baldão cheio de água aqui A água do rio Ele tá E ele tá super De boa ali Beleza? Então é isso aí Galera Obrigado por curtir a gente É Acompanhar nossos vídeos aí E Amanhã tem mais Amanhã Ou próximo vídeo né No próximo vídeo Mas pra gente é amanhã Que a gente tá passando as férias aqui no sítio Aqui no Perto do rio Eu só tenho uma ideia Amanhã Tava molhando Amanhã cedo Amanhã vai estar dormindo Quando ela acordar eu vou estar pegando aqui na ceva de piau Olha que danado Só porque eu acordo mais tarde Galera É isso aí Ó Pode acompanhar aqui Vai ter um vídeo que vai ter eu pescando sozinho aqui Fiquem com Deus Paz no coração de todos e Ó Vem conosco Vem juntinho com a gente Tchau 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 Aí galera Ó Ó Ó Tá sequinha a camiseta ó Aaaa Pela mãe Olha aí Pensa que não chuva aí Tá chovendo pouco aqui Mas tá gostoso porque tá quente Não tá frio Tá delícia É Tá delícia Chuva gostosa Ó Parece ser um pintinho Pintinho amarelinho molhado Ó Então é isso aí galera Fica pra outro próximo vídeo aí O próximo vídeo Vocês vão ver o pescar escondido Eu vou dar uma goitinha Ela vai tá dormindo Só assim pra ele ganhar de vinho Falou tchau galera Queberry Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti